Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Bom dia, pessoal. Meu nome é Rogério Lima. Eu sou consultor de TI, consultor de informática aqui da Lagoa TV. Estamos dando início ao engenho digital. Vamos tratar aqui nesse espaço de assuntos de informática, tecnologia, trazendo todas as novidades e assuntos relevantes para vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o novo Windows 10, o novo sistema operacional da Microsoft e algumas de suas características, como o espaço em disco, o novo menu iniciar e a grande integração com celulares e smartphones. Disponível desde o final de julho e como um dos principais lançamentos de tecnologia em 2015, o novo Windows 10 tem como projeto a integração total por parte da Microsoft entre os computadores, smartphones e videogames, no caso o Xbox, que é da própria Microsoft. Um detalhe muito interessante do novo Windows 10 é a grande economia de espaço em disco. Sua versão anterior, o Windows 8 ou 8.1, no comparativo, o usuário pode ter uma economia de até 15 GB de espaço em disco. Uma grande sacada da Microsoft com o lançamento do Windows 10 foi a volta do novo menu iniciar. Ele está de volta, uma porção de usuários solicitou e a Microsoft atendeu os usuários e colocou novamente o menu iniciar. Então, está muito mais intuitivo, os usuários conseguem localizar os seus programas de uma maneira muito mais fácil e dinâmica. Outro detalhe interessante no novo Windows 10 é que a Microsoft já havia aposentado o antigo navegador, o Internet Explorer, e o novo navegador padrão do Windows 10 agora chama-se Edge. Uma ferramenta que veio do zero, um navegador todo criado do zero, para justamente apagar a imagem negativa que existia do Internet Explorer. E testes realizados com o novo Edge mostraram um grande desempenho e a grande velocidade comparado ao Internet Explorer. E em alguns casos ele foi inclusive melhor que o próprio Google Chrome. Então, um novo navegador que está disponível no Windows 10. Outro detalhe interessante no Windows 10 é a integração com os celulares, independente do sistema que o seu celular utiliza. O seu smartphone, se é iOS, se é Android ou se é Windows Phone. É como se o Windows 10 abraçasse o seu celular e integrasse os principais aplicativos, como OneNote, OneDrive, Skype, Office. Todos esses aplicativos serão integrados ao seu celular, independente do padrão, do sistema operacional que o seu celular rode. O Windows 10 também oferece ao usuário a possibilidade de ter múltiplos desktops ou múltiplas áreas de trabalho. Por exemplo, é como se o usuário tivesse no mesmo computador três ou quatro monitores plugados. Um exemplo para vocês é como se o usuário tivesse, no primeiro desktop, ele tivesse o Facebook e o Twitter aberto. No outro desktop, ele teria um texto e uma planilha de cálculo e no terceiro desktop, ele tem um vídeo rodando e uma página de internet aberta. Então, essa foi uma grande evolução por parte do Windows e da Microsoft, possibilitando múltiplos desktops. O usuário pode ter vários programas e várias situações independentes umas das outras. E acho que a melhor novidade que a Microsoft disponibilizou para os usuários é que o Windows 10 é gratuito. Ele está disponível para baixar para quem tem a versão original do sistema do 7, do 8 ou do 8.1. O lembrete fica ao lado do relógio. Caso não apareça para você no seu computador esse lembrete de atualização para o Windows 10, basta entrar na loja da Microsoft, de aplicativos da Microsoft, e tem um aplicativo chamado Obter Windows 10. Ele faz todo o processo automático e você pode baixar. E um detalhe, antes de instalar, ele faz a leitura do seu computador, se todos os seus softwares e programas são compatíveis. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida de tecnologia, de informática, manda para esse e-mail ou para esse WhatsApp da Lagoa TV, que a gente vai ter o maior prazer em responder e trazer novidades para você da informática e do mundo da tecnologia. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti